Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o João Vitor Ortiz e eu te trazendo mais um vídeo. Hoje galera, sejam bem-vindos a início de mais um vlog aqui nesse canal. Que hoje galera, é o meu último dia de aula virtual, que eu vou ter aula aqui na minha casa, aqui no meu computador. Porque agora a gente tá entrando de férias, como eu já tinha falado pra vocês no vlog anterior. As férias estão chegando, né? Na verdade chegou, né? Hoje é o último dia de aula. E eu vou mostrar tudo pra vocês, o que vai acontecer hoje nas aulas, como é que vai ser, né? Se vai ser só uma temática normalmente de aula, ou se vai ter alguma coisa diferente, se vai ter alguma festa junina, não sei. Como a gente tá em época de festa junina. E eu vou gravar tudo pra vocês aqui, em primeira mão, com a câmera na mão. E essa câmera aqui é pesada, galera. Tem que trocar de mão de vez em quando pra falar pra vocês. Vou pegar aqui o computador pra gente começar as aulas. E pra não ficar muito chato, eu vou mostrar todas, todas as aulas, só as aulas mais legais que tiverem, né? Se tiverem aula, né? Ou se vai ser só um bate-papo, uma despedida, né? E eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Então bora lá, para o vídeo. E galera, agora são acho que umas 7 horas da manhã, eu acabei de acordar. Por isso que eu tô com a cara meio amassada, cara de bolagem. Ainda tava dormindo até agora, mas eu acabei de acordar mesmo. Já tomei café, já prontei pra ter as aulas e ainda estou um pouco com sono, cara. Eu vou pegar o computador aqui. O dele tá aqui, eu vou botar ele na minha mesa, o computador. Opa! E vou ligar aqui, eu já vou entrar na primeira aula do dia. Que começa 7 horas e 10 minutos. Galera, ontem eu saí de casa, depois de um tempo, ficando dentro de casa, né? Pra resolver uns negócios, né? E eu tava procurando um adaptador pra cartão SD, que é o cartão da câmera. Pra fazer minhas edições no Premiere, aqui no computador. E aí eu fui num lugar arrumar uma impressora e lá tinha esse adaptador. Porque eu até então ia comprar um adaptador da Apple, acho que custava 200 reais. E aí eu fui lá e achei um adaptador que faz a mesma coisa por 10 reais. Então, galera, moral da história. Se vocês procurarem mais, vocês vão conseguir achar o mesmo produto. Não mesmo produto, né? É esse produto que vocês conseguem fazer a mesma coisa, só que muito mais barato. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Esse pendrive aqui, ó. Vocês conseguem colocar o chip da câmera aqui na frente. E conseguem fazer suas edições. Aí eu consigo colocar os vídeos que tá no cartão da câmera para o Premiere e fazer minhas edições lá. E vamos parar de colação, vamos pra aula aqui. Falta 10 minutos pra começar. E por isso que eu tô falando pra vocês aqui mais cedo. Mas quando começar aqui, eu vou voltar com vocês. E galera, vocês não tem noção. Aqui na cidade tá muito, mas muito frio. Tá fazendo 9 graus na hora que eu acordei. E eu tô com muito frio, vocês não tem ideia. Minha mão tá até dura de frio ainda, porque eu acabei de escovar os dentes. Mas aqui na minha cidade tá fazendo muito frio. Eu não sei o que que é, ó. Acho que porque tá no inverno. E eu acho que esse frio é normal, galera. E falam que ia chegar uma frente fria. No vídeo anterior eu comentei mesmo que ia chegar uma frente fria, porque estava ventando bastante. Mas é por causa disso. Galera, eu tô dando uma arrumada aqui nas coisas. Eu trouxe esse cidadinho aqui, ó. Para eu ter mais espaço pra ficar mais organizada minhas coisas. Porque eu só tenho essas três gavetas aqui, ó. E eu tenho bastante coisas das gravações. Tipo tripé, lente. E aí eu peguei esse cidadinho lá embaixo pra deixar mais organizada. Porque minha gaveta fica muito bagunçada. Tô transferindo as coisas dela aqui pra agora. Os tripés, as coisas com segurança. A GoPro, tá aqui. Vou transferir tudo pra lá pra eu conseguir deixar as minhas coisas mais organizadas, né. Galera, eu vou mostrar pra vocês como é que eu deixei. Na primeira gaveta, deixei as coisas do computador. E ali sim, deixei as coisas com mais um. Tipo a lente, o tripé e a câmera também vai ficar aqui. Aí aqui na segunda gaveta, eu coloquei as tampas das lentes, os cartões de memória, os adaptadores. E a GoProzinha tá aqui também. E o carregador da câmera. Aí aqui na terceira gaveta, eu coloquei boiador, tripé pequeno, os outros adaptadores que eu tenho. E as outras coisas aqui dentro. E os fiozeiros que eu tenho das câmeras. E aqui são coisas que eu coloquei na cabeça da GoPro, a filmação. E aqui na última gaveta, ficou vazio porque não tem mais nada pra colocar. Galera, eu tô entrando aqui na aula agora e eu já venho mostrar pra vocês como é que está sendo. Galera, eu estou aqui na primeira aula do dia, né. Que vai ser de matemática e a gente tá procurando um jogo pra jogar. Como eu tinha falado pra vocês que eu acho que não vai ter nem aula. A gente só vai conversar, bater o pau. E aqui na aula de matemática, eu vou jogar um jogo aqui, ó. Aqui, galera, acho que a gente vai jogar um guard. Aqui tá a professora, aqui tá o colega meu. E eu acho que hoje o dia inteiro vai ser só assim. Hoje eu vou conversar, eu vou jogar alguma coisa. Só que eu acho que aula a aula mesmo, eu acho que não vai ter, não. Porque como é despedida, né. Quando ficar um mês sem vir nas aulas, não vai ter nada pra fazer. A gente vai nas duas férias. E eu acho que o dia inteiro vai ser assim. Então vamos ver como é que vai ser. Galera, ó, o Zing, a gente tá jogando guard aqui na aula de matemática. Aqui, ó, nós estamos jogando guard. E aí eu acho que vai ficar a aula inteira assim. Nossa, tem um desenho difícil e a gente nem sabe o que é. É gente bastante. Eu acho que aqui lá eu não preciso nem de escrever. Gente, agora eu tô na aula de português. A gente vai fazer uns exercícios aqui, umas tarefas. E pra terminar os módulos, porque depois de ser férias, né. E nessa aula a gente não vai, eu acho que não vai dar tempo da gente conversar, fazer alguma coisa de som traída. Mas essa ideia a gente vai fazer, eu acho. Vai terminar uma aula do que é agora e já volto com vocês. A aula de português aqui, galera. Campanha publicitária. Galera, ó, eu estou no intervalo das aulas. Que durante uma aula e outra, eu acho que temos 5 minutinhos de intervalinho rápido. E depois a gente vai ter um intervalo. Que são 20 minutos. E aí eu vou descer lá embaixo pra comer alguma coisa. E agora a próxima aula vai ser de química. E eu não sei o que a gente vai fazer também. Galera, o dia hoje está muito lindo. Vou mostrar pra vocês aqui fora. Deixa eu abrir aqui. Galera, nossa, o sol está batendo na minha cara. Eu não estou conseguindo abrir o olho. Mas, nossa, eu acho que não sei se é neblina que está aqui ou se é queimada. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, galera. Tá vendo que está meio embaçada as coisas? Eu não sei se é neblina, porque está bastante frio aqui na minha cidade. Ou se é queimada. Porque pode ser que seja os dois. E, gente, eu vou entrar aqui na aula de química agora. Esperando só o professor mandar o link. Eu acho que já mandou. Tá aqui, ele já mandou o link. Eu vou entrar aqui agora. Acabei de entrar aqui. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho aqui. E, galera, aqui na aula de química vai ser... A aula mesmo não vai ser momento de descontração. Mas a gente vai estudar sobre os reagentes dos produtos de química. Que é o capítulo 15. Se você é da minha escola, você sabe qual que é. E eu acho que esse modo vai estar difícil. Então, presta atenção aqui. E na hora do recreio eu volto pra vocês. Galera, na hora do recreio agora. Vou aproveitar pra dar uma comida ali embaixo. E daqui a pouco eu volto. Galera, peguei o da Anony aqui pra eu comer. E agora eu vou comer o da Anony. Num lugar muito especial. Vou tomar um solzinho aqui na minha cidade. Está frio. E se estiver atrapalhando o vento, é por causa que eu estou sem microfone. Como eu havia falado no vídeo anterior. Então, vou botar um time lapse agora pra vocês. Galera, ó. Eu precisei sair aqui um pouquinho pra pegar um negócio pra minha mãe. Uma impressora que ela mandou arrumar porque estava sem tinta. E precisava trocar tinta. E aí eu fui lá na rua. Eu precisei de máscara, né? Tomei todos os devidos cuidados possíveis. E aí eu já cheguei aqui em casa e já tomei banho depois de ter chegado, né? Por causa que essa época que nós estamos vivendo. Vale a pena fazer isso pra não se contaminar. E agora eu vou voltar pra aula aqui. Vamos ver se eu mostro mais algumas coisas pra vocês. Porque o último dia de aula eu não sei o que vai ter agora. Então, vamos lá. Galera, acabaram minhas aulas agora. Agora eu estou descendo lá embaixo. Pra almoçar. Daqui a pouco eu já venho falar com vocês. Galera, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu já almocei. Cabe de almoçar agora. Bom, galera. O que eu precisava falar com vocês é que agora eu estou oficialmente de férias. Agora no canal vai sair vídeo toda semana. Mais de um vídeo por semana. Pode ser que saia três. Pode ser que saia dois. Pode ser que saia um. Mas também pode ser que saia vídeo todo santo dia nesse canal. Então, galera. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui embaixo. Escreve aqui se você gostou de ideia de daily vlogs todos os dias. no canal para ter conteúdo sempre pra vocês. O que vocês acham? Comenta aí. E é isso mesmo que você ouviu. Agora, Brasil, eu estou oficialmente de férias. Eu tenho um mês pra produzir conteúdo extraordinário pra vocês. Eu sei que vocês vão gostar bastante, bastante, bastante. E agora eu estou de férias. Nossa, muito feliz. Mas o problema é que agora eu não vou ter lição pra fazer. E eu vou ficar fazendo nada. Esse é o ruim. Mas eu vou produzir muito, mas muito vídeo para vocês aqui nesse canal maravilhoso. E galera, agora é depois do almoço. Eu tenho aula de inglês uma vez por semana. Toda sexta-feira. E agora vocês sabem o dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Sexta-feira. Então, e agora eu vou pra aula de inglês. Porque escola normal, hoje eu estou livre. E agora eu acho que hoje é a última aula de inglês. E depois de nós entrar de férias também. Eu vou filmar pra vocês um pouquinho da aula de inglês. Porque eu não sei se eu posso gravar a aula de inglês. Galera, desculpe o áudio que está fazendo faxinha aqui em casa. Mas estou na aula de inglês aqui, ó. Não dá nem pra escutar por causa que estou fazendo faxinha aqui em casa. Mas quando acabar a aula, eu volto aqui em vocês. Galera, acabou de acabar a minha aula de inglês. E agora sim eu estou de férias. Agora eu não vou ter mais nenhuma lição pra fazer. Nem de inglês, nem nada. E agora eu vou ter minhas férias inteiras pela frente pra gravar conteúdo para vocês. E galera, eu vou ficando por aqui. Vou começar a editar o Deli Vlog agora pra vocês. E galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui em baixo. E também se inscreva no canal. Pra vocês não perderem nenhum dele, nenhum vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Porque nessas férias minhas, os vídeos vão estar muito, muito, muito top. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E foi isso. Valeu, falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri